Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Paola da Ex-Educacional. Pessoal, hoje eu separei um compilado, né, vamos dizer assim, de assuntos pra gente conversar, tá? E por que que eu fiz isso? Eu falei pra vocês na aula anterior. Eu não quero deixar uma aula amassante pra vocês, ainda que seja uma aula cansativa, porque tem muito conteúdo, enfim, e isso realmente não tem jeito, eu não quero deixar uma aula que vocês se cansem, que vocês não tenham vontade, né, de escutar. Espero que vocês estejam gostando. Então, o que que a gente vai fazer? A gente tem feito, né, eu peguei algumas questões principais, junto com as questões a gente destrincha a teoria que essa questão tá trazendo, mas a gente não fica só lendo lei ou teoria, enfim, tá bom? Todas as questões foram bem escolhidas aqui. Acredito que o treino é a melhor forma, né, da gente armazenar conteúdo, da gente entender, incorporar mesmo o conteúdo da nossa vida. Então, eu espero que vocês façam bom proveito dessas aulas também, tá? Tudo muito bem pensado e por vocês, né, pra vocês conseguirem aí ter uma dinâmica de conteúdo. Tranquilo? Bom, vocês sabem, né, desde já eu tô sempre à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo. O meu contato fica sempre ao final dos slides, né? E a gente vai se falando, estamos sempre por aqui, eu e o time da ESO como um todo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. A nossa pergunta agora vai ser sobre a justiça eleitoral. Todos os pontos aqui, em regra geral, a gente já estudou. O que pode acontecer, que eu separei algumas questões assim, são pontos, né, conceitos referentes a um tema que a gente já estudou, que eu vou afunilar, aprofundar aqui com vocês. Beleza? Então, vamos lá. Com relação à justiça eleitoral, é correto afirmar que Letra A As regras de desincompatibilização e a proibição da captação ilícita do sufrágio, são manifestações do princípio da alisura eleitoral. Letra D Letra E Gente, com relação à justiça eleitoral, é correto afirmar, que as regras de desincompatibilização e a proibição da captação ilícita do sufrágio, são manifestações do princípio da alisura eleitoral. Beleza? Ana e Inês, dirigentes de duas emissoras de rádio e televisão, travaram intenso debate a respeito do direito dos partidos políticos a acesso gratuito ao rádio e à televisão. Ana afirmou que 1. O acesso está previsto em norma constitucional, dependendo para sua total eficácia de integração pela legislação infraconstitucional. E 2. Está associado a uma cláusula de desempenho, considerando o número de deputados federais que o partido elegira na última eleição, além da forma de distribuição de parlamentares e votos válidos entre as unidades da federação. Inês, por sua vez, ressaltou que 3. A cláusula de desempenho, qualquer que seja ela, não pode afastar um partido político, por completo, do referido a acesso gratuito, o que afrontaria o pluralismo político. E 4. O preenchimento ou não dos requisitos da cláusula de desempenho não se projeta nas relações mantidas pelo partido político com os candidatos que elegeram. Irene, ao dar a palavra final no debate entre a Inês, conclui corretamente que Letra A. Apenas as informações 1, 2, 3, 1, 3 e 4 estão corretas. Letra B. Apenas as informações 1 e 2 estão corretas. Letra C. Todas as informações estão corretas. Letra D. Apenas a informação 2 está correta. Letra E. Apenas a informação 4 está correta. Bom, nesse caso ele está falando da propaganda eleitoral, com ênfase principalmente em rádio e TV, né? Bom, no caso, a informação que está correta é a 1 e a 2, porque ela diz o seguinte, que é o que a Ana afirmou no enunciado. O acesso está previsto, o acesso na TV e rádio está previsto em norma constitucional, dependendo para a sua total eficácia de integração pela legislação intraconstitucional. E a 2 também está correta. Olha só, está associado a uma cláusula de desempenho, né? Considerando o número de deputados federais que o partido elegera na última eleição, além da forma de distribuição de parlamentares e votos válidos entre as unidades da federação. É isso, né, gente? Está correto. Não tem muito o que a gente tirar nem pôr da questão, mas significa dizer que essas questões aqui de propaganda política estão corretas, tá? Eu trouxe a fundamentação, porque aqui entra numa das áreas que a gente estudou, né, propaganda eleitoral, mas aqui é um ponto mais aprofundado. Então, a fundamentação dessa resposta que eu acabei de dar para vocês, ela está, pessoal, no artigo 17, tá? No artigo 17, parágrafo 3º da Constituição Federal, incisos 1º e 2º, beleza? Então, olha só, o acesso está previsto não a constitucional, né, dependendo da integração para a legislação intraconstitucional, tá certo. Olha o que o inciso 1º diz. Obtiverem nas eleições, na verdade, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o artigo 17 ali com vocês. Porque aqui, né, eu separo no slide os pontos principais. É difícil também a gente trazer tudo sempre, né? Mas, como a gente está aqui na aula, na aula a gente lê inteiro. Em casa, vocês sigam com o material mais compilado para fazer essa busca também. Bom, o artigo 17 é aquele que a gente lê bastante já, mas a gente lê de novo, não tem problema nenhum. livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, Esguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros, a gente dá de governos estrangeiros ou de subordinação a estes. Três, prestação de contas à justiça eleitoral. Quatro, funcionamento parlamentar de acordo com ele. Beleza? Aí a gente vai, ou a resposta está no parágrafo terceiro, mas eu vou ler até o parágrafo terceiro com vocês, tá? O parágrafo segundo diz, É assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação, duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos e estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Parágrafo segundo diz, Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. E aí vem o parágrafo terceiro, né? Que é o ponto aqui da questão. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão. Na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente, a gente viu nesses dois incisos em aulas anteriores e eu ressaltei muito essa questão do alternativamente, né? É diferente de cumulativamente, então a gente tem que ter isso em mente. Até rimou, né? Quando fala alternativa, diz que é uma ou outra. Cumulativa são vários requisitos juntos, tá? Primeiro, então, obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação. Beleza? Aí, já que a professora empolga, né, quando fala de assunto de direito eleitoral, eu vou ler mais alguns parágrafos importantes aqui para a gente ler junto. Vão livrando, peguem o material, aproveitem nesse momento, tá, gente? Parágrafo 4º diz, Evidada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. A gente já viu isso, né? Bastante, inclusive, essa parte a gente não precisa destrinchar tudo de novo. Parágrafo 5º diz, Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, que é o que a gente viu agora, é assegurado mandato e facultado a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Pessoal, presta atenção aqui, né? O que que esse parágrafo 5º está falando? O eleito, ainda que eleito, por meio de um partido, que não preencher nem os 2% dos votos válidos na eleição de Câmara dos Deputados, com todas as condições, nem a questão da clausula de desempenho, enfim, tá? Que não cumprir esses requisitos, ele vai ter o mandato, tá? É assegurado o exercício do mandato para ele, sim. Mas a filiação é facultada, sem perda do mandato, tá? A outro partido que os tenha atingido, né? Então, a filiação, como ele não preencheu os requisitos, ela acaba não sendo considerada para distribuir os recursos mesmo de acesso à rádio e TV, beleza? Parágrafo 6º. Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos, perderão o mandato. Salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. Agora, presta atenção, pessoal. O que ele quer falar aqui? Lembra que a gente conversou sobre a federação de partido, né? Sobre a questão? De necessária filiação. Então, a gente viu que não é possível haver, né? Candidatura avulsa no Brasil, enfim. Mas, a gente viu que por justa causa, e aí estão hipóteses taxativas mesmo, nessas hipóteses, é permitido que haja essa desvinculação, né? Do partido. Então, olha só. salvo a hipótese de justa causa estabelecidas em lei, não computada em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à TV, tá? Então, quando acontece, né? Esses pontos aqui, o que ele está falando? A migração, né? Do partido, quando fala, né? Para distribuir recursos, enfim, não é computada também, tá bom? A parte dessa migração. Tranquilo? Parágrafo 7. Os partidos políticos devem aplicar, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Então, daquele valor, pessoal, do recurso durante o fundo partidário, 5% necessariamente tem que estar destinado à participação da política das mulheres como incentivo, criação de programas, ainda que a manutenção dos programas, mas é uma regra constitucional, tá? Por isso que entra um pouco aquilo que a gente falou naquela aula, de que quando tem a reserva de 70% e o mínimo de 30% das candidaturas de cada sexo, isso acaba recaindo na mulher, né? Porque a mulher, ela não participa tanto da política quanto do homem por uma série de questões históricas mesmo e isso acaba prejudicando. Então, os programas, enfim, tudo tentando incentivar que a mulher participe cada vez mais, tá? Mas lembrando, né? Aqueles 30% que eu conversei com vocês não é necessariamente entre as mulheres. Acaba sendo, na maioria das vezes, por conta da questão histórica de mulher não participar tanto da democracia e da política como em tudo, quanto os homens ainda, e isso por razões históricas, é um assunto para uma outra aula, tá? O parágrafo oitavo diz que o montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos das respectivas candidatas, o problema, né? Deverão ser de no mínimo 30% proporcional ao número de candidatas e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerando a autonomia e interesse partidário. Beleza? Aqui fala desse 30%, mas ele fala do mínimo, né? Então, claro que está correto. Beleza? Eu enumerei mesmo falando porque é o problema que a gente se depara da porcentagem, mas não é aqui o cerne da questão. Bom, continuando. João, prefeito do município Alfa, faleceu um ano antes de completar o quadriênio do seu mandato. Maria, cônjuge superste de João, foi eleita prefeita para o mandato subsequente e requeriu o registro de sua candidatura para a eleição que se seguiu, pretendendo ser reconduzida ao cargo. Joana, filha de João e Maria, que decidiu iniciar a sua carreira pública, também requeriu o registro de sua candidatura para concorrer ao cargo de vereadora no município Alfa. À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que Maria está. Letra A. A Maria, então, gente, ele é o cônjuge dele. Letra A. Ineligível por não ser permitido um terceiro mandato consecutivo para o mesmo grupo familiar, enquanto Joana está elegível. Letra B. Elegível considerando a referida de solução do vínculo conjugal, o que afasta a tese de terceiro mandato consecutivo do mesmo grupo familiar. E o mesmo ocorrendo com Joana, letra C. Letra C. Ineligível por não ser permitido um terceiro mandato consecutivo para o mesmo grupo familiar e Joana está inelegível para concorrer ao cargo eletivo de vereadora em alfa. Letra D. Ineligível 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 do mesmo do mesmo grupo do mesmo grupo do mesmo grupo familiar enquanto Joana está Ineligível para concorrer ao cargo de vereadora em alfa. Essa questão é comprida, né, gente? Mas ela fala de um ponto que a gente conversou bastante, que é as condições da família se candidatar também. O candidato faleceu, como funciona. Então, vamos ver aqui. A alternativa correta é a E. Vamos entender. A Maria, pessoal, ela está Ineligível Ela está Ineligível Isso por conta da dissolução do vínculo conjugal. Ele é cônjuge sobrevivente. O João faleceu um ano antes de completar os quatro anos do mandato. Isso afasta, portanto, a tese do terceiro mandato consecutivo do mesmo grupo familiar. Já a Joana, que é a filha, enfim, é uma referida de dissolução do vínculo conjugal, o que afasta a tese do terceiro mandato consecutivo do mesmo grupo familiar, enquanto a Joana está inelegível para concorrer ao cargo de vereadora alfa. Isso acontece justamente do que a gente vai falar agora. A súmula vinculante de 18 diz que a solução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo sétimo do artigo 14 da Constituição Federal. Beleza? E aí a gente tem o tema 678 repercussão geral que a súmula vinculante de 18 não se aplica aos casos de extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. Então, qual que é a tensão que a gente tem que ter aqui? Qual é o ponto? A gente tem que entender, pessoal, que quando a gente fala da dissolução da sociedade no curso do mandato não afastaria a inelegibilidade. Ok, é uma premissa geral que a gente tem que ter. Mas, o tema 678 ele explica para a gente que essa condição ela não é aplicável nos casos de extinção do vínculo conjugal. A extinção do vínculo conjugal como um todo? Não. mas quando a gente está falando de morte de um dos cônjuges, sim. Beleza? Vamos para o próximo então. Maria, que pretendia concorrer a um cargo eletivo e tinha propriedades em diversos estados da federação, consultou o seu advogado a respeito do conceito de domicílio eleitoral, considerando a sua situação pessoal e a pretensão de se candidatar. A dúvida de Maria resultava no fato de residir há muitos anos no estado. No estado alfa, mas talvez tivesse mais chances de ser eleita em outro estado. O advogado respondeu corretamente, para marcar a alternativa correta, que o domicílio eleitoral, letra A, necessariamente se sobrepôs ao domicílio civil, sendo direcionado pelos mesmos requisitos de ordem objetiva e subjetiva, letra B, se identifica com o conceito de posse ou propriedade, mas apenas se o eleitor ali fixar a sua residência em caráter permanente. Letra C, não precisa coincidir com o domicílio civil, podendo ser fixado em razão da presença de um vínculo especial com o respectivo local. Letra D, é definido de ofício pela justiça eleitoral no momento do alistamento, mas pode ser alterado pelo eleitor até seis meses antes da eleição. Letra E, está lastreado em critérios puramente subjetivos, acompanhando o local escolhido para o alistamento eleitoral, que é determinado pela liberdade valorativa ao eleitor. Bom, pessoal, voltando aqui, vamos lá. Maria, que pretendia concorrer a um cargo eletivo e tinha propriedades em diversos estados da federação, consultou o seu advogado a respeito do conceito de domicílio eleitoral, considerando sua situação pessoal e a pretensão de se candidatar. A dúvida de Maria resultava do fato de residir há muitos anos no estado alfa, mas talvez tivesse mais chance de ser eleito em outro estado. O advogado respondeu corretamente que o domicílio é eleitoral. Letra A, necessariamente se sobrepõe ao domicílio civil, sendo direcionado pelos mesmos requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Letra B, se identifica com o conceito de posse ou propriedade, mas apenas se o eleitor ali fixar a sua residência em caráter permanente. Letra C, não precisa coincidir com o domicílio eleito civil, podendo ser fixado em razão da presença de um vínculo especial com o respectivo local. Letra D, é definido de ofício pela justiça eleitoral no momento do alistamento, mas pode ser alterado pelo eleitor até seis meses antes da eleição. Letra E, está lastreado em critérios puramente subjetivos, acompanhando o local escolhido para o alistamento eleitoral, que é determinado pela liberdade valorativa do eleitor. Bom, nesse caso, a alternativa correta, pessoal, um minutinho, a alternativa correta é, eu vou falar primeiro aqui para vocês a questão do alistamento, tá? Mas a gente já vai entender melhor. Eu trouxe esses julgados, né, e o artigo, a alternativa correta é a letra C, tá? Opa, é a letra C, né, o domicílio eleitoral, ele não precisa, tá, coincidir com o domicílio civil, pode ser fixado em razão da presença de um vínculo especial com o respectivo local, beleza? E aí eu trouxe aqui o artigo 42, olha o parágrafo único do código eleitoral, olha o que ele diz, o alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor. Para o efeito da inscrição é domicílio eleitoral o lugar de residência ou moradia do requerente e verificado ter o alistando mais de uma, considerar-se a domicílio qualquer delas. Nesse sentido, a jurisprudência do TSE é registro de candidatura cargo de senador, hipótese em que preenchida a condição de elegibilidade do artigo 14, parágrafo 3º inciso 4º da Constituição, uma vez que a candidata constitui o domicílio eleitoral na circunscrição dentro do prazo exigido pela Lei 9.504 de 97, sendo notório o vínculo familiar da candidata com a localidade. O conceito de domicílio eleitoral pode ser demonstrado não só pela residência no local com ânimo definitivo, mas também pela constituição de vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares, presidentes. ademais, eventual irregularidade na transferência de domicílio eleitoral deveria ter sido suscitada em procedimento próprio, estando preclusa. Beleza? Esse foi, né, um acórdão aqui do TSE, do ministro Luiz Roberto Barroso. Tranquilo? Vamos para a próxima, então. Maria, candidata ao cargo de deputada estadual no Estado Alfa, logrou êxito em ser eleita e diplomada. No entanto, o órgão jurisdicional competente, ao apreciar originariamente a ação que for ajuizada, eu só vou arrumar um pouquinho porque não está muito bem aqui de nitidez, né, gente? Vamos ver se agora melhora um pouquinho, tá? Bom, vamos continuar aqui, né? E pronto. Maria, candidata ao cargo de deputada estadual no Estado Alfa, logrou êxito em ser eleita e diplomada. No entanto, o órgão jurisdicional competente, ao apreciar originariamente a ação que for ajuizada por outro candidato, julgou procedente o pedido formulado e caçou o diploma de Maria. O advogado de Maria, ao analisar o acórdão, concluiu corretamente que ele era manifestamente contrário à ordem constitucional, decidindo com isso, interpor o recurso cabível. Nesse caso, preenchidos os demais requisitos exigidos, é cabível o recurso. Letra A, especial, a ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Letra B, ordinário, a ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Letra C, extraordinário, a ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Letra D, extraordinário, a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Letra E, de apelação a ser julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral, localizado no Estado Alfa. Bom, gente, nesse caso, a resposta correta é a letra B, tá? Porque, como ela quer, né, entrar com o recurso, considerando, né, a cassação do diploma e tudo mais, nesse cenário, o recurso cabível é ordinário, tá? e ele seria, né, julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Beleza? Bom, agora, gente, essa questão aqui eu vou deixar para a próxima aula, tá? A gente vai fazer ela depois, considerando principalmente, né, que a gente tem que ler com calma, destrinchar e tudo. Na próxima aula, a gente ainda vai fazer questões, porque essas questões, pessoal, a gente tem, eu estou levando elas como uma forma da gente ver a teoria, tá? Tanto rever, né, como eu já falei, mas também da gente conseguir, da gente conseguir ver, né, novas matérias, enfim, questões que, às vezes, a gente deixa passar, tá? E que é igualmente importante também, não fica aquela coisa amassante de só ficar lendo lei, né, ou só falando, eu acho que a questão, ela exercita também bastante a cabeça e ajuda a gente. Beleza? Bom, pessoal, então, é isso, né, por agora eu fico por aqui, o meu contato está na tela, vocês podem entrar, né, tirar dúvida, enfim, o que precisarem, espero que vocês estejam gostando e na última aula, né, que é o próximo bloco, a gente, os próximos dois blocos, né, a gente vai fazer questões aqui de revisão, beleza? Até a próxima e muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.